Olá meus webespectadores, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal Velhos Cartuchos e este é o Diamond Diary Saga, acabei de instalar o jogo, vamos aceitar aqui os termos para a gente poder experimentar o jogo, vamos clicar aqui em jogar e aí começa uma breve apresentação do jogo, aí tem umas ceninhas aí, as ceninhas iniciais, meu amor encontrei algo misterioso, venha imediatamente a Paris, sua tia Bernadetta, olha está aí, próxima torre Eiffel, sem tempo para perder vamos começar a coletar diamantes, vamos ver como que funciona então a paradinha aqui meu, ligue três charms ou mais, então aqui acho que a gente tem que ligar as bolinhas da mesma cor, imagino eu, ah tá, acho que é isso mesmo, bom poderia pegar aqui embaixo também né aqui não dá, opa, deu não, só as que estão próximas raio criado aqui as amarelas a gente tem, ah ele dá sugestão também se você demorar um pouquinho como eu demorei aqui mas eu acho que é mais vantagem a gente pegar essas amarelas aqui que tem mais aqui imagino eu que quanto mais você eliminar é melhor beleza aqui tem mais amarelas aqui que estão bom, ele está sugerindo para eu fazer ele em cima, mas deixa eu pegar aqui embaixo não peguei ainda a malícia do jogo, mas vamos tentando aqui para ver bom, as verdes agora estão mais vamos ver no que dá opa enquanto isso vem vindo mais bolotas tá e agora e agora e agora ali em cima tem inúmeros de jogadas que elas estão diminuindo como vocês podem observar lá tá então imagino eu que a gente tem que cumprir nosso objetivo antes de 22 jogadas e eu acho que já está perto o objetivo agora ficou mais difícil agora as coisas opa, será que a gente conseguiu, ah tá conseguimos então aqui o negócio é bem fácil, é só você ir eliminando as bolinhas da mesma cor que vai descendo ali a joia para você conseguir pegar ela pegar ela e nisso a gente cumprir o primeiro objetivo nosso com 4 minutos de jogo então Bernadetta este modelo antigo guarda algo enigmático toque para continuar continuar beleza, passamos o nosso primeiro nível e vamos para o nível 2 selecionar os boosters tá aqui a nossa joia, a joia rara ligue 9 charms para criar uma explosão cruzada então vamos lá, vamos criar esta tal explosão cruzada para ver como funciona vamos lá, vamos lá conseguimos faltam só 2 ou não, aqui no caso são 3 vamos ver, tá então aqui a gente vai tentar eliminar o maior número de bolinhas possível quanto mais a gente conseguir fazer descer aqui é melhor e a gente tem 9 jogadas agora, agora tá complicado hein, será que a gente vai conseguir? não, aqui não deu aí é, e agora? deixa eu ver se aqui vai dar também não deu é, agora complicou 7 jogadas aí, aí, aí opa, deu uma luz aqui quase, quase, quase ae ah não, tem mais um ainda meu caramba, velho ixi, agora complicou eu achava que era o último se bem que agora a azul vai ter um monte que eu vou poder destruir aqui não vai dar e o pior que agora só tem 3 jogadas olha, tô achando que vai dar, viu tô achando que vai dar ainda vamos ver onde que a gente pode mexer agora lá em cima, não tem que pensar ai, ai, ai hum, rapaz do céu e agora? bom, eu vou eliminar essas vermelhas aqui pra ver vai que dá ah, isso deu nível concluído sua pontuação 7.980 avançado beleza, conseguimos nível 2 com 3 estrelas e agora vamos para o nível 3 use este Charm especial para soltar um pássaro ah, entendi cada passarinho ele derruba uma argolinha ali do lado direito tá gostei da da proposta olha coisa boa aqui é só um diamante tá olha só me deu até a sugestão aqui wonderful deixa eu ver se a gente consegue derrubar um um pássaro não, aqui não deu e agora o que que eu faço bom, derrubei embaixo tem que derrubar em cima mas tá bom olha acho que vai dar pra pegar um pássaro aqui viu peguei mesmo vai dar pra pegar mais outro aqui nossa quantas bolas vermelhas vamos lá vamos lá vamos lá temos 17 jogadas agora tá bom de pegar pegar azuis 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 aqui mano azuis mano nível concluído já estamos com 12 minutos de vídeo então pessoal finalizamos aí o nível 3 e acho que vamos ficando por aqui por esse vídeo é só lembrando que esse jogo está gratuitamente para baixar aí na play store então se você gostou corra lá e baixe para o seu celular beleza lembrando que se você estiver aqui pela primeira vez se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e se você já inscrito deixe seu like para reforçar beleza então já estamos no nível 4 vamos deixar aí o próximo nível para um futuro vídeo caso aconteça beleza vamos ficando por aqui então e até o próximo vídeo falou vamos lá